Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você já repararam que os arquivos em PDF se tornaram meio que um padrão na hora de compartilhar documentos na internet? Pois é, o problema é que às vezes a gente precisa converter ou editar esse arquivo em PDF e nem sempre isso é uma tarefa muito simples de se fazer. Então hoje eu vou mostrar pra vocês um aplicativo online que vai te deixar fazer praticamente tudo com o seu arquivo em PDF. E o mais legal é que com a versão gratuita dele já dá pra fazer um montão de coisas. Mas antes disso, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. E já vai deixando o seu like porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Bom pessoal, então hoje eu quero mostrar pra vocês essa ferramenta aqui que é muito legal chamada High PDF da Wondershare. E vejam só, a primeira coisa interessante que você pode fazer com essa ferramenta é deixá-la em português. E é muito simples de fazer isso. Você vai vir aqui no menu onde tá Language, é só escolher português. E pronto, a partir daí você já tem toda a ferramenta em português o que facilita bastante na hora de utilizar. Então vejam só tudo que você pode fazer utilizando o High PDF. Você pode converter PDF pra Word, editar um PDF, converter imagens pra PDF, o Word pra PDF, comprimir um PDF, essa função aqui é muito legal. Você também pode converter um PDF pra Excel e assim por diante. Você tem várias funções aqui que você pode utilizar e a maioria delas tá disponível na versão gratuita. Então é muito legal, você vai poder utilizar essa ferramenta online sem ter que instalar nada aí no seu computador. Então agora eu vou mostrar pra vocês as principais funções aqui do High PDF. A primeira delas é essa daqui, pra você poder comprimir um PDF. Ou seja, eles dizem aqui que é a forma mais fácil de reduzir o tamanho do seu arquivo em PDF. Às vezes você tem um arquivo muito grande e precisa compartilhar e aí fica meio complicado se esse arquivo for muito grande. Então aqui eu vou mostrar pra vocês como é fácil reduzir o tamanho desse arquivo. Vou clicar aqui e olha só, o que você precisa fazer agora? Simplesmente escolher o arquivo. Vou escolher aqui o meu arquivo em PDF. Originalmente, esse daqui não é um arquivo muito grande, ele tá com 179 KB. Vamos ver pra quanto eles reduzem. Olha só, ele já terminou aqui de carregar. E aí eu posso escolher aqui o nível de compressão. Olha só, eu tenho aqui High, Medium e Low. Eu vou escolher aqui o High, que é a minha compressão máxima. E vou clicar em comprimir. Olha só, ele já traz aqui pra mim. Mesmo sendo um arquivo pequeno que tinha 178 KB, ele conseguiu converter pra um arquivo de 134 KB. Ou seja, você pode utilizar essa ferramenta pra comprimir os seus arquivos e se eles forem muito grandes, vai ficar muito mais fácil pra você poder compartilhar. Feito isso, é só clicar aqui em baixar, escolher um local, salvar. Eu vou abrir aqui agora pra ver como é que ficou. Olha só, o arquivo foi aberto e manteve aí todas as características do meu arquivo original. Então, é muito bacana, principalmente quando você trabalha com arquivos muito pesados. A próxima função agora, que eu imagino que é a que a maioria das pessoas gosta, é de poder editar um arquivo em PDF. Muitas vezes, a gente recebe o arquivo, precisa fazer uma alteração e isso acaba se tornando um transtorno, né? É muito complicado. Então, essa ferramenta aqui, o HiPDF, veio pra ajudar você a fazer isso de um jeito super simples. Então, seguindo a mesma abordagem, você vai clicar aqui no ícone pra editar o seu PDF. Aí você vai escolher o seu arquivo. Olha só, meu arquivo já foi aberto. Então, vamos supor que eu queira acrescentar um texto ao meu PDF. Vou clicar aqui em Add Text. Vai abrir aqui essa caixa de diálogo. Aí eu vou adicionar aqui o meu texto. Eu posso reposicionar, inclusive, eu também posso selecionar aqui a letra, se eu quero pequena, normal ou grande e também modificar a cor. Vou querer aqui vermelho pra destacar. Pronto. Eu já tenho aqui o meu texto adicionado ao meu arquivo em PDF. Eu também posso fazer isso com imagens. Clicando aqui em Add Image, eu posso selecionar aqui a minha imagem, clicar em Abrir e pronto, a minha imagem já foi selecionada. Aí eu posso redimensionar da forma que eu quiser e reposicionar aqui no meu PDF. tudo isso de um jeito super simples, intuitivo e fácil de fazer. E aí, uma das coisas mais legais que você pode fazer aqui na edição de PDF é adicionar uma assinatura. Às vezes você recebe esse documento na sua casa e você precisa retornar esse documento com a sua assinatura. Então, pra fazer isso, você vai clicar aqui em Sign, adicionar uma assinatura, aí você pode digitar aqui o seu nome, você pode desenhar a sua assinatura ou você pode fazer o upload de uma imagem de uma assinatura que você já tenha aí na sua casa. Eu vou colocar aqui em Draw pra desenhar, vou desenhar aqui a minha assinatura, clicar em Create e pronto, a minha assinatura já foi criada, aí eu posso redimensionar, reposicionar e colocar da forma que eu quiser. Então, é uma ferramenta que vai te ajudar bastante, principalmente se você quer acrescentar itens aos seus arquivos em PDF. E como eu disse, quando você precisa assinar esse documento, você pode utilizar o HiPDF tranquilamente pra colocar a sua assinatura em qualquer tipo de documento em PDF. Mais uma função muito legal e que muita gente gosta é essa daqui de você poder transformar um documento em PDF em um arquivo do Word. Então, olha só que interessante, é bem simples de fazer isso também. Você vai clicar aqui no botão, vai selecionar o seu arquivo em PDF, vai clicar em Abrir e aí basta selecionar o botão pra fazer essa conversão. Olha só, conversão concluída, vou clicar aqui em Baixar, vou salvar aqui no meu computador, olha só que bacana. Então, aquele arquivo em PDF que eu tinha originalmente, ele foi transformado em um documento do Word. E o que é mais legal, esse documento é totalmente editável, olha só, posso fazer qualquer tipo de edição aqui, como se fosse um arquivo do Word comum. Lembrando que, originalmente, esse era um arquivo em PDF. Depois que você fizer aqui todas as alterações, o que você pode fazer? Você pode salvar esse arquivo novamente aí no seu PC, olha só, ele foi salvo aqui como um documento do Word normal. Feito isso, o que você vai fazer agora? Você vai voltar aqui na ferramenta, no HiPDF, e agora você vai fazer o inverso, você vai converter um arquivo do Word para PDF. Olha só, voltei aqui, vou selecionar o meu arquivo novamente, que é o meu arquivo de teste, que agora é um documento do Word, que eu já fiz todas as alterações que eu precisava. Vou abrir, vou converter, terminada a conversão, baixar, vou colocar aqui teste 3, só para diferenciar. Vamos ver como é que ficou. Olha só, então todas aquelas alterações que eu fiz enquanto ele era um documento do Word, elas já aparecem aqui. Eu retirei aqui o título, modifiquei aqui a cor da minha fonte, então o HiPDF, ele acaba se tornando uma ferramenta completa, porque se você precisar editar o texto do seu arquivo em PDF, você pode vir aqui na ferramenta, transformar esse arquivo em PDF em um documento do Word, aí você vem aqui, faz todas as alterações, salva novamente como um documento do Word, aí você volta aqui na ferramenta e faz o processo inverso, transformando novamente esse arquivo em um PDF. Isso facilita bastante, porque caso você não precise fazer essas alterações de texto aqui, você pode apenas editar o seu PDF e aí você acrescenta imagens, assinaturas e assim por diante. Agora, caso você precise modificar o texto, aí você pode vir aqui, transforma esse arquivo em um documento do Word, faz as alterações, volta aqui na ferramenta, transforma ele em PDF novamente e aí você vai ter um arquivo tranquilo para você poder compartilhar com o que você quiser. Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês são os templates gratuitos. Vocês têm vários modelos aqui que vocês podem utilizar, baixar e editar da forma que você quiser para utilizar na confecção de um novo documento, por exemplo. Olha só que bacana. Vamos supor aqui que eu queira fazer um currículo. Olha só, estou aqui em resume, aí vou selecionar aqui, terminei de baixar, o que eu vou fazer agora? Eu vou converter esse arquivo em um documento do Word. Voltar aqui, PDF to Word, selecionar o meu arquivo, vou abrir, vou pedir para converter, olha só, arquivo convertido, vou salvar, cliquei aqui no documento, vou habilitar a edição e pronto, a partir de agora eu posso pegar aquele modelo que era em PDF, foi convertido em um documento do Word, agora eu posso editar, colocar meu nome da forma que eu quiser, modificar aqui, adicionar uma fotografia, enfim, fazer o que eu quiser, editar da minha maneira, quando estiver pronto, eu posso voltar lá na ferramenta e transformar esse arquivo do Word em um documento em PDF. Então, isso ajuda bastante, por quê? Porque aqui, dentro do HiPDF, você tem vários modelos disponíveis aqui, que você pode escolher e aí depois editar da forma que você quiser. Então, essa é uma ferramenta muito completa, você tem aqui várias funções muito interessantes que você pode utilizar para editar o seu PDF da forma que você quiser. E o mais legal é que todas essas funções aqui, elas são muito simples, muito intuitivas e fáceis de executar. Se você quiser saber mais sobre o HiPDF, eu vou deixar o link direitinho aqui na descrição desse vídeo. Aí é só clicar lá para entender melhor como é que funcionam essas funções, quais são as principais características e o que você pode fazer utilizando o HiPDF. Ele já traz aqui para você, olha só que interessante, o HiPDF tem 39 ferramentas online gratuitas para você poder utilizar e trabalhar com o seu PDF da forma que você quiser. Então, é muito prático, é muito interessante e vale a pena salvar o site aí nos seus favoritos porque sempre que você precisar, você vai ter o HiPDF à sua mão para poder editar e trabalhar os seus arquivos da forma que você quiser. E aí, gostaram da dica de hoje? Usem aí e depois contem aqui embaixo nos comentários como é que foi essa experiência. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários porque se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Então, aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e com certeza eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho